Olá, hoje eu vou falar sobre a alcuba japônica, ou louro do Japão. Uma planta de folhagem muito ornamental, cheia de pintinhas amarelas, que parece um cróton, mas não é. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. A alcuba é uma planta muito rústica. Ela é conhecida por ser resistente a situações desfavoráveis de cultivo, como local com poluição, ambiente que é muito sombreado, às vezes seco demais ou até mesmo frio. Ela é uma planta ornamental apreciada pela beleza de suas folhagens, como também de seus frutinhos, que ficam vermelhos quando maduros e se destacam na planta. Ela é uma planta arbustiva muito ramificada, com caules lenhosos, e seu crescimento, quando cultivada, fica entre 1 a 2 metros de altura. As folhas são grandes, lanceoladas, com as bordas levemente denteadas, principalmente a parte de cima das bordas. Ela tanto tem as versões variegatas, que uma delas é essa que estamos vendo, de toda cheia de pintinhas amarelas, como também podem ter manchas amareladas, ou ainda ser totalmente verdes. Elas são muito brilhantes e se dispõem aos pares no caule. A alcuba japônica é uma planta dioica, ou seja, ela tem flores masculinas e femininas em plantas diferentes. E as plantas com flores femininas, quando são polinizadas, produzem frutos arredondados, verdinhos no começo, que se tornam avermelhados, se destacando nas folhagens, principalmente da versão verde. Fica bem contrastante. Essa espécie se adapta muito bem em climas temperados, subtropicais e tropicais de altitude. Elas apreciam a meia sombra e sombra, porém, ambientes arejados. Mas é possível cultivar essa espécie em climas tropicais também, desde que o local seja fresco e protegido do sol. As regas devem ser moderadas, pois ela suporta bem longos períodos de estiagem no seu local de origem. A terra deve ser porosa, mas rica em matéria orgânica. A adubação equilibrada a cada quatro meses é mais do que suficiente para essa espécie. E a reprodução mais praticada é tanto por sementes, como também por estacas de caule. Agora, sobre o uso paisagístico, essa planta é muito utilizada para formar renques em locais sombreados, aonde, às vezes, outras plantas não vão, podendo substituir os crótus e também as dracenas. Mas ela também fica linda de forma isolada, como em vasos e ambientes internos com boa claridade natural. O ideal é que o vaso tenha pelo menos 30 centímetros de altura e boca para melhor desenvolvimento dessa planta. E aí, me conta, você já conhecia a alcuba? Se visse ela na floricultura, não ia confundir essa espécie com o cróton? Se gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar ele com seus amigos. É novo aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Nos siga também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E aí E aí Tchau.